O assunto do nosso vídeo hoje é... Escola inclusiva ou escola bilingüe? Qual a melhor? Oi, tudo bem? Um aviso para vocês, curtam a página do Unintes aqui no YouTube. Então, nós vamos falar sobre esse assunto. Qual a melhor? A escola inclusiva ou a escola bilingüe? É importante esse esclarecimento sobre a escola inclusiva e sobre a escola bilingüe? Eu vou explicar para vocês claramente qual é a diferença de cada uma. A escola bilingüe, qual é a característica dela? Ela tem toda uma estrutura pronta na língua de sinais, tudo dentro dela. Por exemplo, a escola bilingüe, todos os professores sabem Libras, são fluentes na língua de sinais. E os intérpretes também. E eles ensinam todos os alunos surdos a aprenderem na sua primeira língua, que é a Libras. É feito esta troca em Libras. Toda a estrutura da escola bilingüe é em língua de sinais. Porque o L2 é o português. Os professores ensinam a língua portuguesa a lerem e a escrever com a segunda língua na escola bilingüe. Ela tem toda uma estrutura pronta em língua de sinais. Já a escola inclusiva, ela tem muita coisa por trás, que o governo fala, por exemplo. Muitos veem a escola, inclusive, acham que ela é maravilhosa por causa da inclusão. Pensam que lá dentro dessa escola tem professores que sabem Libras, que são capacitados para ensiná-los nos surdos. É verdade? Claro que não! É só para mostrar. Inclusão é só discurso. As escolas inclusivas, as famílias acham que é algo maravilhoso, muito bom, porque promove a inclusão. E eles pensam que dentro tem acessibilidade, que tem intérpretes, que tem professores capacitados na língua de sinais. Mas isso é verdade? Não, é só discurso. Não tem língua de sinais absolutamente nada. Falta intérpretes. Por isso, tem essa limitação comunicacional. Muitas não têm intérprete. Eles não sabem Libras dentro da escola de inclusão. Como é que vão ensinar as pessoas surdas? Imagina como é. O surdo numa escola de inclusão, ele não aprende absolutamente nada. Porque na escola inclusiva, o discurso é muito bonito, a fala é muito bonita. Mas na realidade, dão atividades básicas, pintar, colar. O professor fica ali falando e entrega uma atividade para o aluno surdo que não aprende absolutamente nada. Por isso, elas são bem diferentes. Mas o que é importante? A gente continuar a nossa luta de conquista por uma educação de uma escola bilíngue. Porque a escola bilíngue é muito importante. Porque respeita a primeira língua e tem o português como segunda língua. Por isso, vocês precisam saber que as crianças surdas precisam buscar a escola bilíngue. É importante que as famílias pesquisem uma escola bilíngue. Para que as crianças consigam aprender. A escola de inclusão e a escola bilíngue são bem diferentes. Por isso, é importante que vocês pesquisem. E vejam, se dentro da escola de inclusão tem acessibilidade, ou a escola bilíngue é melhor. Obviamente que a bilíngue é melhor. Eu sempre recomendo e falo que a escola bilíngue é bem melhor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês podem comentar aqui no chat qual é a experiência de vocês com a escola inclusiva. Se teve ou não língua de sinais. Comentem aqui para a gente. É importante nós sabermos a diferença entre as duas escolas. A melhor é a bilíngue. Tchau!